Nossa, ele vai circular mais em... Ah, era o outro, era outro cara que saiu. É outro cara? E ele vai circular o cara? Mano, meu... E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Rorte, rapaziada, mano. Hoje é o seguinte. Eu vou chamar os meus amigos pra jogar Slitério, o verdadeiro jogo da cobrinha, aqui com o Hacker, mano. E meus amigos, toda vez, mano, que eu falo que eu vou jogar de Hacker, tô jogando de Hacker, fica zoando eu. Mas eles vão chegar aqui, meu amigo. Eles vão jogar de Hacker. Eu sei disso, tá ligado? Vocês aí, mano, vocês aí de casa que tão me assistindo, tá ligado? Vocês gostam que eu jogo de Hacker? É mais legal? É mais emocionante? Ou vocês não gostam, acham errado e querem que eu pare? Se vocês quiserem isso, mano, já comenta aí, porque eu faço o que vocês quiserem, tá ligado? Pra mim, eu gosto de jogar de Hacker porque eu me divirto mais. Mas se vocês acham que é chato pras outras pessoas que tão jogando comigo, eu não me importo. Mas se vocês acharem que é chato, eu paro também. Mas eu gosto de Hacker. Bom, vou chamar eles aqui agora. Tá todo mundo querendo jogar, tá ligado? Assim que ele chegar aqui, já bota pra gravar, já saiu jogando. E o Renato, mano, ele falou que já foi muito viciado nesse jogo. Eu acho, eu acho de verdade que ele vai dominar, mano. Seca de enrolação, vamos partir direto pro jogo. O Renato falou que queria jogar de Hacker. Hã? Você que disse? É, você já tá com Hacker? Ah, vai perder, vai perder. Ah, mano, isso é muito ruim, Rê. Ai, vai sair, ah! Ai, meu Deus. Ah, você não controla a curva que ele faz, vou te ver de novo. O Renato, na moral, o que você tá achando de jogar com Hacker? De verdade. Não, pra ver. A mãe, tá maluco ou maluco? Normalmente é o quê? Mano, tá todo mundo dos meus amigos aqui querendo jogar de Hacker. Mano, nem vem com Hacker jogar limpo. Eu nem sei o que é Hacker, eu nem sei o que faz o Hacker. O Hacker é o que você tá usando aqui, ó, que eu te mostrei, mentirosinho. Não, eu não sei disso. Ah, sim. O Renato, ele tá se fazendo de difícil. Porque o jogo, pra quem joga eslitero sabe, o jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha é o seguinte, você tem só uma visão, certo? Só uma visão. Ah, ué. Ah, não, Boquinha. Ah. 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 Não, fala pra... Fala. Eu tava ganhando, velho. Ah, ele sem querer aqui desligou. Ah, Boquinha. Fiquei pescar, ele falou. Fiquei pescar, ele falou que vai estragar. A gente tá certinho, eu acredito que você falou o que ia fazer. Pela cara do Renato, ele tava puto por dentro. Eu tava muito grandão, tava com a minhoca. Ah, não, ele tava assim, assim, assim. Não, velho, a minhoca do Renato, você não... A minhoca tava grande, velho. Mano, a minhoca do Renato... Nossa, eu não tava tão grande. Era aquela minhoca vermelha... Era aquela minhoca vermelha cabeçuda? Era. Cara, eu vou falar. Cabeça de abroba. Ó, eu nunca joguei. Eu nunca joguei esse litério. Mano, e que vergonha pra você, hein, Leandro? Tem que usar hack, velho. É, mano, na moral. Duvido se eu já assento. Eu não uso hack, não, Fique. Demora, eu vou ligar o PC pra você. Já tá ligado, Leandro. Ai, desligou. Ei, Leonardo. Ei, Leonardo. Vamos ligar o computador aqui. Ui, eu... Ah, morreu, mano. De hack, você tem vergonha? Mano, como assim, hack? O que é isso? É isso que você tá fazendo, dando zoom pra trás. Sério? É. Achei que era assim do joguinho. Não, esse aí é o que foi instaladinho. Caralho, você não tem vergonha de usar hack, não? É você que tá usando. Você não usava antes? Não. Só que aí o povo falou pra mim baixar. O povo é esperto, mano. Nossa, derrubei um cara aqui, mano. Nossa, Rê. Na moral, você tem que... Você tem que aprofundar mais nessa vida de slither. Porque eu acho que tinha muita gente que usava hacker contra mim, eu não sabia. E agora que eu passei a usar hacker, mano, vocês viram aí no vídeo que eu fiquei em segundo lugar no rank. Será que é possível? 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 Oi? Então usar hacker é certo. É, errado não tá, né? Como você sabe se o primeiro tá usando hacker? Como você sabe se o primeiro tá usando hacker? Se ele tá em primeiro, ele tá usando hacker. Tem que tal. Eu matei um aqui e todo mundo comeu umas bolinhas, mano. Sério? Mano, já matei outro. Vamos ver, vamos ver. Ai, 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 vira, vira, ai, vai, pega, pega, pega. Boa. Ah, era só você segurar lá por cima, Zé. Você tem que pegar as mães, pegar a moela que não vem. Ai, pega, pega ali, ó. Nossa, olha o tanto, ei do céu. Sabe o dia que meu pai fica gritando? É quando o povo morre assim, ó, e ele pega e ele rouba. Ah, ele rouba? Ele rouba, ele fica pegando do povo. Ah, ele ama, ele ama, ele ama esse saco de poder. Isso, isso. Mano eu to grandão de viado Ta grandão mas ta com 1400 Daqui 4000 você já entra no rank Ai chegue aquele cara da Esses caras que tem Pequenininho? Não esses caras que tem bagunho na mão Eu já vi que é bom É em chin só Nossa o Renato circulou o cara Ih Renato Ih circulou o monstro S.A Michael Wozowski O cara vai circular o seu O cara vai circular o seu Ai 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 noi usou o hacker Pra saber onde que voce tava Mano olha o meu tamanho viado Mano ta grande hein Renato Com 2000 pontos você vai entrar no rank Sério ai ai Nossa pega esse e esse Você não pode arriscar tudo por causa de uma cobinha daquilo que minha dessa Por que vai 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 mata Usa hack e ver onde que esses caras ta Oh circulos 2 entendeu se consegue ver onde que os caras ta Imagina isso, meu amigo. Mas eles também podem. Eles não tão vendo você aonde você tá certinho, entendeu? Porque você tá vendo mais longe. É muito grande ainda isso. Renato Brancão vazou. É o Renato! Não! Não! Renato ralado. Coloca saquinho. Renato ralado. Mano, agora tá meio maluquinho, velho. Virei o Renan. Ah, já vou começar. Já aquilo é malandrade, meu irmão. Esse jogo é pura habilidade, mano. Será? Vai enrolar você, vai enrolar você. Não, só enrola quando tá despercebido. Nossa, não, não. Domino, não, domino. Domino, não, não. Ele cagou. Vira um minhocão. Isso no hack é fácil. Ah, eu não usei hack naquele momento. Não, ali não. Mas parece que tá usando, tá meio longe agora. Eu não tô usando hack não. Deixa eu ver de pertinho pra você tentar jogar. Deixa mais de perto. Pra frente, pra frente. É assim que você joga? É assim? Mais pra frente um pouquinho. Assim? Não, assim não. Tá bom. Aqui eles já não vejam. Assim já tá grande, entendeu? Você consegue ver o povo lá em cima. Ahn? Em 36 de 220. Cadê? Ali embaixo, ó. Ah, tá, tá. É. Agora ele vai subir mais um pouquinho, ó. Em 34. Renato, Renato. Esses carinha que fica assim na cobra ali. Eles vão passar bem na hora. É. Eles são bem sacaninha, né? Vai pra direita, Elia. Vai lá pro meio, ó. Ah, olha que eu vi o mapa ali. O mapa aí, meu Deus do céu. É, não sabe nem que tem mapa. É a primeira vez que você tá jogando, né? É, juro, mano. Eu já joguei, ó. Quando era do celular. O celular? O celular ia chegar a travar. Ó, cuidado. Não vai avançando pra ele. Sempre vai recuando. Tá vendo? Que ele que avança, ele baixa o seu. Não perde, não perde. Não sai risco do microbin desse, mano. Tá louco. Ai, eu pego o microbin que morreu. Já circula esse aí, ó. Misericuidado. Tá louco pra matar o seu. O Gugu é foda, hein? É, mano. Que maldade. O Renato é grande, hein? Tá escrito na cabeça da cobra. Tá, mano. Mano, o microbin vai matar o seu, velho. Nossa, eu quero ver a decepção do Renato. Quando ele morreu. Não, e ele morreu. Tá com dois mil, hein, pô. Noooos! Bota, 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 Renato! Bota! Bota, mano! Pega tudo. Noooos! Ele foi pra vinte, mano. Tá no ranking no vinte. Nossa. Daqui a pouco cê tá lá no ranking ali, ó. Cara, agora eu sei porque eu não vou pra frente. Cê viu porque eu não saio do quarto mais? Mano, esse cara tá usando o hack. Ah! Noooos! Nossa, mano! Ai! 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 Jolonga! Ah, mas que desanível, viadão! Eu tava no vídeo, mano! Vai, Renato! Olha o tanto aí, o tanto de grande! Mano, vai pegando ali, vai pegando... Você tá na sorte! Vai voltando um pouquinho! Mas e aí, o que que eu faço, mano? Fica grande, né? Sempre choro na minhoca! Pega o pequeno, pega o pequeno! Ah, mas tem que... Eu quero atacar os grandes, mano! Tem que ficar perto de uma grande, 10 com uma hora, o Renato morre, mano! É, na moral, mano! Renato caquiceiro! Morreu! Ui! Por que você não pode matar as grandes, mano? Pode! Eu só sei lá na boca da botija dele! A gente vai tentar fazer ela bater em você! Vai, vai, vai! Ali, olha lá na direita, vai lá na direita! Ali, olha lá na direita, olha lá na direita! Só tá na bundinha dela! Olha aí, mano, eu sei... Vocês podem ficar mais em silêncio, mano? Olha lá, o que que é isso aqui que tá dando? Um meteoro? Não! O que é isso? Eu consegui pegar ele, viado! É, é um microbe! Aperta! Eu consegui pegar ele! Você não tem força pra correr! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa, veio a minha cama, viado! Pega o outro, pega o outro ali, ó! A criptonita! Eu vou pegar o Samu, mano! Samu! Eu vou pegar o Samu! Eu vou pegar o Samu! Duvido! Mata esse grande... Marei o Samu, eles são o Samu! Viado, pera aí! É o nome, mano! O Samu pode resgatar! É o nome, viado! Coloca piropinha! Eu sou pequeno, porém... Não, esse... Ô Miguelzinho aqui, ó! Ô Miguelzinho aqui, ó! Eu sou pequeno, porém, só! O Miguel sempre foi mentiroso mesmo! Ai, ó, morreu! Ah, mano, eu tô ficando com muito calor, viado! Um, roubou, 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 roubou! Um, e o outro quase bateu... Esse aqui tá caído a internet! Cai a internet! É a internet do leão! Ai, pô! Nossa, matou, mano! Pegou tudo aí, Zé! Nossa, eu falei que sua miaca é bem dura, hein! Agora a miaca começa a crescer! Mata! Mata! Você não pode se arriscar por causa dessas cobras pequenas! É, você tem que tirar elas grandonas! Que aí você mata... Qual o problema aqui, viado? Qual o problema aqui, viado? Mata o problema! Mata o problema! Mata o problema! Ai, morreu! Ai, morreu! Ai, morreu! Ai, morreu! Ai, morreu! Ai, morreu tudo ainda! Nossa, mano, Renato, você vai perder! Vai perder! Mas esse cara tá infectado, viado! Pensa comigo! Ai, vai roubar a dizer! Ai, vai roubar todo mundo! Cai a internet daquilo lá! Viado, já estamos me transformando! Mano, essa canal com... Com mil pontos você tá ganhando! Você tá no 47 do ranking! Ai, Renato, pergando pro pequenininho! Tem que saber que os pequenininhos é mais rápido que você! Entendeu? Por isso que eles matam os grandes! É que tá mordi até no jogo! Olha lá! Jesus é! Cavadeira? Cavadeira! Cavadeira! Cavedra! Ah, é de outro país! Ai, matou, matou! Vai lá, pega lá, pega lá! Nossa! Enrola os dois! Enrola os dois! Já vai... Não dá pra você enrolar ela grande! Dá, dá! Vai lá! Caio é bem maior que ele! Lógico que não! Vai! 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 Não! 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 Agora vocês vão ver! Eu não vou mais ouvir vocês! Agora ativei! O que é isso? O que é isso? O famoso Skyhel! Você não tem capacidade pra ter uma miocona muito grande! Calma aí! Ele é muito duro! É! Só pequeno e molenga! Olha lá! Pega, pega, pega! Pega o pombo! Pega o pombo! Olha lá a danizada galera! Já tá verde! Nossa! Eu perdi pra miocona mano! Pega o pequeno! Pega o pequeno! Pega o pequeno dos povos! Que se fique grande! Ah! 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 Caramba! Calma! O leão ficou mais animado que o... Ai! Morreu! Parece que esse mundo aí ó... Mano, parece que não dá vontade de parar de jogar né mano? É mano, não dá vontade de parar de jogar viado! Como é que é o nome? Meu nome é bem guludo! Hack! Eu quero usar também! É, não aguentou né? Não, não aguentou! Não aguentou! Sai daí gentilo! Falei! Falei! Ah não! Não, falei! Ele usa hack no lugar! Ele usa hack no lugar! Vai! Por que usa hack no lugar? Vem um x1 no pubs aí comigo! Não! Eu também amo! Ele tá grande! Tá, ele faz tempo! Tá vendo que ele tá com 19 mil? O dia que eu fiquei com 24 mil, eu tava em segunda! Daí sim! Eu tava com uma minhoca dessa grossura vermelha! Era muito grande! Era muito grande! Era muito grande! Eu tava no mapa! Não! Não! Eu tava como na metade do mapa! Eu circulava todo mundo! Pelo menos! Vou descer, eu vou descer pro meia da treta! Vai! Ih! Travou! Mortou! 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 Não aguentou! Deu certo não! Deu lag! Ah não, eu não! Eu trinquei o Renato entrou no vídeo aqui ó... Bem pesado! Nossa! O vídeo que eu mandei pra ele Invejouzão Eu mandei um arquivo muito grande pro Renato Ah, não quero jogar mais não Deixa eu entrar, vai, eu sou bom Ah, fui jogar, travou tudo Sai fora dele, vai Minha cobra incompatível Que jovem Rapaziada Mano, eu vou jogar só essa partida pra mostrar pros meus amigos o quanto eu sou bom Ah, mas ele usa arco, não, ele não vale Ó, 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 tá vendo? Isso aqui que é jogar de verdade, ó, 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 ó Iiiiiiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih O do outro nunca. Essa é grande, mano. Oh, como? É o PewDiePie. Cadê? É aquele que tenta te matar. Roubei ele. Nossa, se você pegar essa cobra cinza aí em meio a... Ah, matei essa. Matei, matei. MATEI, MATEI. Mano, olha o tanto que eu peguei. Caraca, irmão. Mano, peguei bastante, hein? Você já tá indo todos os primeiros lá, ó. Quarenta, quarenta. Mano, eu sou o cara que usa hack. Já que é eu, né? Eu cheguei no vinte, mano. Demorou pra você. quase que eu matei outro vem, vem que eu sou o veneninho vem 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 ai ixi, eu tô nem sem cobra com cobra nossa, o bagulho tá louco tá mano, aqui o bagulho é louco eu gosto de ficar no fluxo, essa cobra aqui já vai perder vai perder você gosta de ficar no fluxo? vai morrer em porque se uma morre ai né Léo ai você vai da festa circula, circula caixa de privado, caixa de privado puxa, mas agora cinza não tá circulando sempre é, ele circulou uma vez ai não, não, não só mais um é porque eu tava de touca, nem percebi se eu tirava touca ai ai nossa que você pôr um chute? mas é quando você tá com raiva, quer descontar não, eu quero matar essa amarela aqui não vai matar essa amarela morreu morreu porque eu atrapalhei fica no fluxo, fica no fluxo é claro que eu ai rapaziada mano, se você gostou desse vídeo aaa não, não, não Ah, tá viciado agora Tá viciado Ô Gui, vai querer jogar? Demorou, mano Ó, eu vou tirar o hacker E vocês vão jogar sem hacker da próxima vez Porque, ó, vocês estão jogando com hacker? Sem hacker Rapaziada, vocês aí de casa Acha que é muito apelão hacker? Vocês preferem com ou sem hacker? Deixa aí nos comentários Ai, eu acho que não vou, né? Deixa nos comentários aí que no próximo jogo Eu vejo todos os comentários, vai ter uma votação Mano, hacker vota um Sem hacker vota dois Eu vou ler todos os comentários, demorou? Eu vou fazer uma somatória aí no programinha que eu tenho de um ou dois Nossa, mas você usa hacker, hein? Eu uso hacker pra caralho, pra tudo Até pra ver, comentário É brincadeira Então é isso, rapaziada Vou deixar o vídeo aqui se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal se for Se entendeu, não? Ai, eu, alô Fui Confia no quê? Eu tenho hacker, sabe pra quê? Sabe a conta quando tá 000? Você tem hacker no Tinder também? Tenho, eu pago Não tá funcionando Não, não funciona Nunca, nunca nenhum hacker funciona Você tem a cabrinha Fui boa é Altyazão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri